Um, 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 um Escuta, eu vou recuperar o mundo Eu vou salvar a humanidade Para encontrar uma resposta É preciso paciência Doutor Stone, sou o mestre da ciência Depois da humanidade ter sido petrificada Passei milhares de anos tentando sobreviver Então encontrei várias formas para eu me manter vivo Porque tudo que aconteceu aqui eu quero entender Então um ano depois Eu descubro uma cura que pode nos ajudar A salvar a humanidade Mas após correr perigo eu não tive escolha Revivi o cara mais forte que era cheio de maldade Então começa o confronto Ninguém pode me parar Criando armas da ciência Pra ninguém me atrapalhar Mas isso é pro nosso bem Eu vou fazer valer a pena Em uma vila distante fiz tudo graças a ciência Depois de muitos anos aqui tudo mudou Então eu vou trazer a luz e dar na cara de quem duvidou A humanidade levou anos para poder avançar Eu não preciso de muito para uma civilização criar Eu vou recuperar o mundo Eu vou salvar a humanidade Para encontrar uma resposta é preciso paciência Doutor Stone Eu sou o mestre da ciência Eu vou recuperar o mundo Eu vou salvar a humanidade Descobrindo o mistério dessa petrificação Farei todo o possível para que não seja em vão Muitas vezes fracassei e nunca deixei de tentar Eu sempre fui curioso Nada podia me abalar Aprendendo várias coisas Fazendo experimentos É assim que vou adquirindo mais conhecimento Conheci o feiticeiro Chrome que é igual a mim Vamos encontrar uma cura para salvar a Ruri Mas isso não será fácil e vamos precisar de ajuda Consegui muitos amigos Tamo junto nessa luta Eu não sou um deus muito menos um gênio Mas farei o possível para criar um novo mundo Obrigado meu pai Mostra tudo o que eu sei Agora nada me impede de acabar com esse absurdo Mesmo que seja impossível Eu preciso tentar E com essa fantasia louca Eu vou acabar É guerra que eles querem É guerra que eles vão ter Porque o mestre da ciência Nunca vai perder Yeah Casey Vitz Você já sabe Eu vou continuar e nada pode me parar Escuta Eu vou recuperar o mundo Eu vou salvar a humanidade Para encontrar uma resposta É preciso paciência Doutor Stone Eu sou o mestre da ciência Eu vou deixar o bem O que é isso Gost思考 Por que foi Eu vou deixar Então Tchau, tchau.